Oi gente linda, mais um vídeo aqui pro canal, estamos no nosso cenário de resenha, pois é, estou dentro do boxe, vou lavar a minha cabeça, quem me acompanha aqui no canal, quem me acompanha nas redes sociais, já viu que tem um tempinho que eu comecei um cronograma capilar, então eu tô fazendo direitinho segunda, quarta e sexta, né, e final de semana eu aproveito pra testar as novidades e tal, conhecer alguma coisa nova, né. Já faz um tempinho eu mostrei aqui no canal pra vocês a resenha dessa máscara aqui da Labela Liz, que eu adorei, e agora a Labela Liz trouxe o shampoo da mesma linha Viúva Negra e um leave-in reconstrutor, que é o que eu vou usar hoje. Hum, agora o cabelo já está lavadinho, gostei muito do shampoo, tem o mesmo cheirinho de chiclete delicioso da máscara Viúva Negra e agora eu vou usar o meu leave-in. Livinho eu não exagero, né, porque senão a minha raiz fica assim, ah, nojenta, oleosa, logo de cara. Passo bastante nas pontas, e aí depois é que eu limpo a mão na minha raiz. Todo livinho eu passo assim, né, começo sempre nas pontas, que é pra colocar a carga máxima nas pontas mesmo, e depois eu só limpo o que sobra na mão, né, na raiz, e aí dou aquela desembaraçada. Bem, a linha Viúva Negra, ela não é termoativada, ela não precisa usar o secador e não precisa usar a chapinha. Eu queria usar porque eu queria deixar ele lisinho, queria dar uma escovada nessa raiz que estava precisando, e eu aproveitei que a linha é uma linha reconstrutora, né, e quis secar ele escovando, mas você pode deixar secar naturalmente. Eu acho que o fio ficou bem macio, né, com a máscara só eu já tinha visto um bom resultado, mas usando a linha completa sempre fica, né, melhor ainda, sempre potencializa, né, gostei bastante do shampoo. O Livin é maravilhoso, além de ter aquele cheirinho característico de chiclete. Então a linha, ó, super aprovada. Se você já experimentou aí a linha completa, já conhece o shampoo e o Livin, né, deixa aqui nos comentários, vamos trocar aí uma ideia, diz pra mim o que você achou também, se você não secou com o secador, deixou ele secar naturalmente, diz aqui, deixa aqui nos comentários como é que ele secou o teu cabelo. É, eu ainda vou também testar ele e deixar secar naturalmente, né, porque eu realmente não tenho paciência pra ficar escovando sempre, quiser eu ter. Não esquece de deixar o joinha aqui no vídeo, se inscreve aqui no canal e continua acompanhando aí nas redes sociais, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo.